Música Luz do sol Que a folha traga e traduz Em verde novo Em folha, em graça, em vida Em força, em luz Céu azul Que vem até onde os pés Tocam a terra E a terra respira e exala Seus azuis Reza, reza o rio Corre pro rio E o rio pro mar Reza, correteza, roça, beira Doura areia Marcha o homem sobre o chão Leva no coração Uma ferida acesa Dona do sim e do não Diante da visão Da infinita beleza Vinda por ferir com a mão Essa delicadeza Coisa mais querida A glória da vida Luz do sol Que a folha traga e traduz Em ver de novo Em folha, em graça, em vida Em força, em luz Doura areia E o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o O-o-o-o-o-o-o-o-o Música Luz do sol, que a folha traga e traduz Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz Música 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 Música